Você acredita que o resultado que você está tendo hoje, prospectando por e-mail, está sendo interessante? Será que dizem que seus e-mails estão tendo boas respostas? Ou você nem está fazendo um processo de prospecção por e-mail, ou você está fazendo e ninguém te responde? Se isso está acontecendo contigo, esse vídeo é para você. Eu quero compartilhar contigo como você faz para multiplicar por 10 o resultado da tua prospecção por e-mail. Todo mundo ama prospectar por e-mail. Se tem um assunto que eu falo toda hora, como utilizar, como ter mais resultado lá no meu Instagram, é como prospectar por e-mail. Inclusive, se você ainda não me segue lá, ele está aparecendo aqui, Thiago Reis GM, conteúdo diário, compartilhando meu dia a dia, montando campanha. Ali é meu diário pessoal. Vai lá me acompanhar que eu tenho certeza que você vai aprender coisas muito relevantes sobre como ter mais performance, como prospectar melhor, como ter mais resultado. Cara, novo por aqui, caiu de paraquedas, estava tentando descobrir como prospectar melhor por e-mail. Já se inscreve, marca no sininho para ser notificado. Eu lanço vídeo semanalmente sobre como você faz para ter mais resultado em prospecção, em vendas. Como é que você chega ao que eu chamo de demanda infinita ou como você dobra as suas vendas. O que acontece, gente? A prospecção por e-mail é muito interessante porque, primeiro, ela é muito barata. Você não precisa de uma pessoa ligando. Você pode botar em uma ferramenta, subir os e-mails, botar um modelo de e-mail e sair disparando. Então, ela é muito barata. Segundo, ela é o modelo mais escalável que existe de prospecção. Você consegue mandar, por conta de e-mail, até 400 mensagens por dia sem ter nenhum tipo de problema. Só que, ao mesmo tempo que ela é a mais barata e mais escalável, ela é a mais mal usada por todas as empresas. Cara, eu já recebi mensagens. Eu vou até mostrar aqui, vai aparecer aqui um exemplo de uma mensagem assustadora, onde o cara não fala nada, só fala da empresa dele e me prospeca da maneira completamente errada. Um amigo meu, diretor de uma grande empresa de tecnologia, recebeu um e-mail do concorrente perguntando se ele queria comprar. Ah, então, você gostaria de comprar o mesmo produto que você vende? Eu já fui prospectado por pessoas que dão consultoria e treinamento em vendas. Assim, qual que é a lógica, gente? A galera tá perdida, o pessoal tá perdendo a linha. Tá mandando e-mail pra todo mundo com template e o que acontece? Se você não tem um bom processo pra fazer isso, você vai perder teu domínio, você vai se queimar com quem poderia te comprar, você vai passar uma imagem negativa da tua empresa, você vai jogar dinheiro fora e você vai cair no descrédito, tanto do mercado quanto das pessoas que trabalham contigo, porque você tá botando energia na direção errada. Então, velho, não é pegar template e contratar a ferramenta que vai te dar resultado. Agora é o seguinte, cara, eu separei alguns itens que são muito importantes quando a gente fala de estruturação de um e-mail de prospecção e eu quero que você analise cada um desses itens, como que ele tá dentro do teu negócio e reestruture da melhor forma. Importante, a gente tem um treinamento online gratuito que a gente faz esporadicamente, onde a gente explora quais são as melhores práticas. Eu vou deixar um link aqui embaixo com o nosso próximo laboratório, a gente chama esse cara de laboratório, pra que você possa ir lá conhecer, pode participar. Eu vou explicar como define o cliente ideal, como é que você escreve bons e-mails, como é que você cria um processo de prospecção pra ter sucesso. Eu vou me aprofundar mais em alguns assuntos que eu vou tocar aqui nesse vídeo. Bom, existem seis pontos centrais que vão fazer muita diferença quando o assunto é escrever um bom e-mail de prospecção. Esses seis assuntos são, esses seis pontos são Primeiro, tamanho do assunto. Segundo, contagem de palavras. Terceiro, contagem de perguntas. Quarto, nível de leitura. Quinto, positividade. E seis, contagens de palavras em spam. Agora vamos entender o que é cada um desses pontos. Primeiro, tamanho e assunto, tá? Cara, a linha de assunto, ela deve ter entre três a sete palavras. Mas é o que normalmente torna mais eficiente a tua taxa de abertura. O que você tem que pensar em relação ao assunto? O assunto é o que vai atrair a atenção. Quando a pessoa lê o assunto, é ali que ela toma a decisão se ela continua lendo ou se ela vai pro próximo e-mail ou se ela simplesmente te deleta. O que eu gosto muito de usar em assunto? Interrogação, perguntas, explorar a necessidade. Hoje, bater meta é um desafio? Hoje, treinar vendedores tá difícil? Hoje, chegar na alta... Então, assim, eu tô sempre fazendo uma pergunta. Eu tô numa negociação com o cérebro daquela pessoa tentando ativar a leitura. Eu sempre trabalho ou a ganância ou o medo. Porque eu quero ou estimular a pessoa a ter uma ganância de ter mais resultado ou estimular a pessoa a ter um medo de estar perdendo, de perder resultado, de perder receita e de ter um grande problema. Esses dois sentimentos, eles são muito básicos dentro da natureza humana e eles tendem a funcionar mais pra trazer a pessoa pra perto de você. O que você tem que pensar em relação ao assunto? O assunto é o que vai fazer o cara abrir ou não. O que mostra se o seu assunto tá bom ou se o seu assunto tá ruim? Taxa de abertura dos teus e-mails de prospecção. Existem outras coisas que influenciam a taxa de abertura como a qualidade da lista o quanto que você filtrou essa lista pra entender se de fato aqueles e-mails são reais se você tá mandando pra qualquer servidor de e-mail tudo isso vai impactar na tua taxa de abertura ou não mas se a tua taxa de abertura tá muito baixa significa que os teus assuntos não estão bons. Eu uso uma ferramenta em especial chamada Reply que ela me permite fazer teste AB com o assunto. Então o que eu faço? Eu boto diferentes assuntos pra ver o que tiver mais abertura e ela prioriza o que tem mais performance. Tudo é teste. Não tem fórmula mágica de acordo com o mercado de acordo com a característica vai ter um assunto que vai funcionar mais ou menos e eu te aconselho a usar uma ferramenta que permita você fazer teste AB. Segunda coisa, contagem de palavras. Você tem que construir o teu e-mail de 50 a 125 palavras. Por que você tá me falando isso, Thiago? Lembra que você tá interrompendo o dia de uma pessoa na outra ponta. De 50 a 125 é o suficiente pra você se comunicar despertar a atenção dela despertar a curiosidade e trazer ela pra perto de você. Se você tá usando muito mais do que isso a chance do cara olhar assim cara, quando a gente abre um e-mail o nosso olho ele é muito rápido ele começa, ele mede o tamanho e tenta calcular quanto tempo ele precisa pra ler o e-mail inteiro. Se ele vê que é muito longo ou muito cansativo tem uma chance grande dele deixar de lado e nem continuar. Então, pense nisso. Cara, contagem de perguntas. A pergunta é o que faz o cara trabalhar para responder. Toda vez que a gente recebe uma pergunta a gente tem uma chance maior de dar resposta. Então tenha pelo menos uma pergunta dentro do teu e-mail. Porque mesmo que o cara não queira avançar contigo ele te responde. E a resposta melhora a tua entregabilidade permite saber se tem alguém na outra ponta permite você saber que é possível avançar com aquele prospect. A outra coisa é o nível de leitura. O que você tem que pensar? A leitura tem que ser fluida e você tem que apresentar o pensamento numa ordem lógica que fale com o lado racional da pessoa mas ao mesmo tempo que desperte interesse no lado emocional dela. Se você cria uma leitura cansativa uma leitura desordenada uma leitura confusa o cara vai olhar e vai falar esse cara é maluco vou fechar e vou pro próximo. Então tem que ter uma sequência tanto lógica quanto ser de fácil compreensão. Positividade A positividade define o quanto positivo ou negativo é o contexto do seu e-mail de prospecção. As maiores taxas de respostas vem de e-mail com linguagem positiva. Positivo é calculado por meios de inteligência artificial portanto pode não ser 100% preciso. Então a positividade você tem que energizar o teu prospect o processo de compra é um processo que precisa de energia se eu não sentir tesão vontade de avançar eu vou fechar e vou pro próximo e-mail. Por último contagem de palavras de spam. Então assim o que acontece existem palavras que são categorizadas como spam e consequentemente toda vez que o servidor de entrada do e-mail que está prospectando identificar que é uma palavra de spam ele automaticamente já te joga para a caixa de spam e o teu prospect nem abre. Você pode ter feito um e-mail sensacional com o assunto com tudo perfeito só que tem uma palavrinha ali que já te classifica como spam e qual foi a última vez que você abriu a tua caixa de spam para ver se tinha algum e-mail importante? Só quando alguém te liga falando que te mandou um e-mail e você não recebeu certo? É isso. Então se você tem uma palavra de spam você está matando a tua prospecção outbound e aí você não vai ter resultado nenhum. O que eu te aconselho a fazer? Muito, muito, muito importante. A gente tem um evento chamado Laboratório de Prospecção de Clientes esse evento a gente ensina profundamente não só ensina como compartilha exercícios práticos e ações práticas do nosso dia a dia para você aplicar no teu negócio para você ter mais resultado e para você ao longo desses dias construir um processo matador de geração de demanda usando um framework que nós chamamos de demanda infinita. Vai ter um link aqui na descrição clica nesse link se cadastra. Segundo aviso pega aqui clica aqui embaixo no botão compartilhar eu tenho certeza que você tem um amigo que está fazendo caquinha na prospecção que está usando template que está se queimando que está usando palavras de spam que não está tendo resultado que pode ter 10 vezes mais resultado pega esse link joga lá no WhatsApp e manda para ele e esses dois vídeos aqui vão te ajudar a entender ainda um pouco mais sobre como ter mais performance em prospecção em vendas em resultado vamos para cima e vamos lá